Você já imaginou fazer isso com miojo? Em uma travessa vou adicionar aqui um miojo, em seguida um pouco de molho de tomate. Utilizei um pouco do tempero do próprio miojo. Vamos adicionar leite até a metade. 100 gramas de creme de leite. Um pouco de mussarela, a quantidade vai do seu gosto. Algumas rodelas de calabresa. Por cima um pouco de queijo parmesão. Feito isso, agora por cima vamos adicionar um pouco de orégano. Tudo pronto, agora é só a gente pegar, vamos levar ao forno, deixar a 130 graus e por mais ou menos uns 20 minutos ou até dourar. E olha só pessoal como esse miojo fica incrível. Super rápido, fácil e delicioso. E muito diferente do que você está acostumado. E eu espero que vocês tenham gostado pessoal. Façam na casa de vocês esse miojo perfeito para seu jantar. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.